Olá pessoal, Amanda do canal Pitada Terapéutica, a sua terapeuta aqui de plantão. Hoje o assunto é magnífico, aí chegando o dia dos namorados, vou indicar quatro óleos para você fazer uma massagem e novas sensações, novos tecidinhos que você vai usar, esses óleos essenciais afrodisíacos que modificam ali toda a química ali, esquenta e dão mais prazer ali na massagem, no difusor, quando você coloca no difusor, no quarto, no lençol, no tecido. Hoje aqui a dica é para deixar o seu relacionamento ali calenta. Sim, você vai gostar, principalmente se você estiver ali frígida com impotência sexual. Então é o que eu vim falar neste vídeo, a Pitada Terapêutica é sobre esse assunto. Mas antes, deixa seu polegar para arriba. Sim, compartilha esse vídeo, vai ajudar muitas pessoas. Nós estamos vivendo a era da frustração, preocupação em excesso e cada vez mais, pessoal, precisamos de aliados, ali novos procedimentos. Olha aqui o óleo em Jilang-Jilang, é uma super dica. O que ele faz? Ele é um super anti-estresse, ele relaxa pessoas que estão com hipertensão ali, respirando ofegantemente, ali, ele alivia esse excesso de estresse, de nervosismo. Não tem ideia, ele é super afrodisíaco. Ele é ótimo para você ficar mais relaxado ali, numa massagem gostosa, uma gotinha. Você pode colocar uma gota no seu óleo ali, que você tenha preferência, óleo de amêndoas, doce de qualidade, que você vai fazer uma massagem. Você pode colocar, assim, num tecidinho diferente, você pode colocar aqui, mas você pode fazer esse tecidinho, que é um, parece um ursinho. Coloca uma gotinha, assim, ó, esse óleo incrível. Faça a massagem em toque diferente, além do seu namorado ou do seu namorado. A mim tá chegando o dia dos namorados. Então, a gente tem que utilizar dessas ferramentas, porque a preocupação, esse excesso de frustração que nós, seres humanos, estamos vivendo, tá atrapalhando a vida sexual de todos. Pode ter certeza, não é só com você, não. Várias pessoas estão acontecendo isso nesse momento. Então, eu venho lhe ajudar, como você vai usar um tecido, óleo, olha só, um tecido, um cetim. Pode usar um cetim da sua preferência. Você colocando uma gota também do óleo essencial, ylang-ylang, tem mais três dicas aqui, três óleos que eu vou indicar, hein? O ylang-ylang é um primeiro, que aí serve também pra frigidez, pra impotência, pra esse estresse, hipertensão arterial. Pessoal, não esqueça, ylang-ylang, vou dar um zoom aqui pra você. Aí você me fala, qual outro óleo, Amanda? É o que eu vim falar. Gente, quando você estuda óleos essenciais, os perfumes masculinos, sabe o que mais você encontra? O patchouli e o bergamota. E o que significa? São dois óleos que mexem muito com o seu sistema límbico, emocional. Então, as pessoas estão realmente... O bergamota é o número um. Quando você fala assim, ai, começa a fazer a ficha de anamnese do seu paciente, ele fala, eu tenho muita depressão, eu estou com excesso, assim, mas depressão está profunda. É o óleo número um indicado, é o bergamota, certo? E aí ele contém, quando você pesquisa, assim, as essências, né, embutidas nos perfumes masculinos, contém bergamota, patchouli. Olha que interessante, pessoal. Então, já, quando você usa um perfume super mega importado, ele já utiliza desse gatilho, né, emocional, pra tirar a pessoa ali. Ela usou aquele perfume caríssimo, importado, até réimo, já vem aquelas gotas maravilhosas, é um monte de depressivo. Por que ele vai usar o perfume? Porque ele vai uma nova ocasião, entendeu? Olha os gatilhos ali do que o perfume pode fazer, lhe proporcionar, né? Gente, além de tudo, o bergamota, ele faz bem pra aliviar o estresse excessivo. As pessoas estão com estresse, uma frustração muito forte. Então, a depressão, quando ela vem, ainda mais a nível água, ele alimenta água dos seus rins ali, a sua bexiga, a gênito urinária mesmo, que as águas, elas descem, né, elas ficam lá no pé, literalmente, a sua energia fica lá no pé, literalmente, e você não tem fogo, e não tem mais energia que sobe ali pra te dar aquela vontade de garra, ter vontade de, força de vontade de agir, significa que precisa do bergamota. É o olho essencial. Ai, e ele é afrodisíaco? Sim! Ele é afrodisíaco! Ai, que tudo, gente! Sim, bergamota. Pra depressão, pra você acalmar ali todo esse sistema nervoso que está totalmente ali desequilibrado, ele vai pro seu sistema limpo, leva novos hormônios, nova sensação de bem-estar, combinado? É, o bergamota é perfeito, pessoal, pra todo esse nervosismo aí em excesso. Tem mais? Deixa eu mostrar pra você o que que ele, ele é tão, 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 então eu quero falar tudo tintim por tintim, pra você falar, ó, pra que que ele serve? Ele é o primeiro lugar antidepressivo, segundo lugar ele é ótimo pra ansiedade, terceiro lugar ele é o estresse, os conflitos emocionais, ele te dá mais, sabe o que? Humor! Você fica muito mais bem-humorado, teu senso de humor ele eleva, ele transmite confiança e alegria, por isso que tem muito nos perfumes importados. Ele estimula a criatividade, pessoal, bergamota é tudo. E além de tudo, te dá o bom humor, e aí ele é ótimo pra pele, inflamada e eczema, certo? Ele regula o apetite. Nossa! Coloca uma gotinha no difusor, coloque uma gotinha aí num tecidinho gostoso aí, no seu óleo de amêndoas, no óleo de sua preferência, depois coloca num tecidinho também, faça massagem diferente ali com tecido também, sabe? Pra agir numa forma sensorial ali no seu namorado, no seu namorado com esse cheirinho gostoso do bergamot. Qual outro óleo essencial ali pra você? É o óleo de rosas. Mulheres que estão muito frígidas nesse momento, sempre elas, o amor vai lá, amor, dor de cabeça. Ah, amor, hoje não, tô com dor de cabeça. Dor de cabeça, gente. Realmente as pessoas estão sem vontade nenhuma, estão frígidas demais. E o rosa, ele proporciona essa harmonia no sistema reprodutor feminino. Alivia TPM. Pessoal, olha, perfeito pra mulherada aí. Então, quando a gente vê, dia do namorado, espalhe rosa na cama e vermelha pra essa mulherada aí, combinado? Ah, pessoal masculino aí. E o que mais ele faz por você? A rosa, gente, é tão, 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 tão incrível pra mulherada, mas serve pro homem também, ele é bom pra impotência. É, a rosa, ela é ótima, ele equilibra as emoções. A depressão, ela é ótima para desordem do sistema reprodutor feminino, TPM, menopausa, frigidez e a impotência masculina. O rosas também é ótimo. Ele é regenerador celular e a rejuvenescimento da pele. Olha, cara isso, mas ele é perfeito. Então, se você quer ficar bonito, gato, gato, até o dia dos namorados, coloca óleo de rosas aí pra regenerar a sua pele. Uma gotinha, já vai fazendo ali, ó, uma massagem perfeita. Coloque óleo de rosas aí, uma gotinha assim, ó, no pulso. Você vai pra aquele relacionamento lá, você vai pra aquele encontro, que é que você quer aquele pé, se você é namoro. Então, você coloca um óleo de rosa aqui, você já vai ficar, nossa, mega sensual, mega incrível ali, sabe? Novos hormônios, a flor da pele. Vai por mim, amando o terapeuta. Lembra, react. Aqui é um canal totalmente, assim, pitada, terapêutica. Micro atitudes, o seu dia farão toda a diferença. E por último, gente, eu vou falar de um óleo incrível, que é o patchouli. Sabe o que ele faz por você? É o que eu vim falar neste vídeo. O patchouli, ele é um super estimulante sexo sensual e ele é a mega fraudizia. Ele está também nos perfumes feminino e masculino. Por quê? O patchouli, ele alivia o estresse, sabe esse extremo estresse? É o que ele faz por você, gente. Além de tudo, ele alivia a ansiedade e a frigidez. Patchouli! Ele ajuda na retenção hídrica e na celulite. E ele também é um regenerador celular da pele flácida e madura. E ele é ótimo para peles rachadas e ásperas. E tratamento do couro cabeludo. Então, vai por mim. Patchouli também ajuda tudo isso. Então, as pessoas estão extremamente ali, ansiosas, estressadas demais. Então, você pode usar para fazer massagem, além do toque da borboleta, suas mãos ali, um toque gostoso, tudo, tudo. Você também pode usar um toquinho diferente, como se fosse um ursinho, sabe? Aqui, ó. Me proporciona novas sensações. Coloca uma gotinha do óleo ali, ou no lençol, ou uma gotinha, você vai amar, sabe? Uma gotinha ali para fazer a massagem do seu namorado e sua namorada. Você tem que ter um óleo carreador. Que óleo é esse? Um óleo de amêndoas, que ele ajude a carrear. Coloque no difusor do quarto, no aromatizador de ambientes. Pessoal, a gente tem que fazer um novo quadro ali. Se programar, como eu vou estimular, trazer uma nova realidade ali no meu relacionamento, né? O que eu quero proporcionar para outra pessoa? Então, é o que eu venho indicar esses quatro óleos. Número 1, Lug Lug, eu amo. Número 2, Bergamota. Principal para a pessoa que esteja com depressão, hein? Bergamota. E todo o estresse também, ele é ótimo. Número 3, Rosa. Serve para você que é homem também. Ele também é ótimo para a impotência masculina. Não é só para restaurar o sistema reprodutor feminino e a TPM, como ele também é ótimo para a impotência. O seu óleo de rosa e ele regenera a pele madura ali, regenera a pele. Nossa, mulherada mais gata, mais bonita. E o Patioli, pessoal, também ele é ótimo e sensual demais. Coloca isso. Lembrou o Patioli? É o sensualidade pura. E ele vai trazer essa nova sensação ali por ser afrodisíaco, liberar-se estresse, excesso de, sabe? A negatividade que nós estamos vivendo te traz, te remete ali pelo sistema alímpico, novas sensações. O universo de sensações através desses quatro olhos, eu indico aí para uma noite calenta aí para você, desde agora já ir se preparando aí para ficar bela, bonito, você bonitona, você bonitão. Para esse dia do dia dos namorados que está chegando. E eu venho com essas dicas de um tecidinho diferente, uma coisinha diferente, um toque diferente. Toque da borboleta, quando você vai e proporciona assim, um toque levezinho, assim, sabe? Como se fosse... Deixa eu mostrar. Assim, ó. Você passa de uma forma bem assim, sabe? Vai. Faça o toque da borboleta. Utilize o óleo essencial. Utilize o óleo carreador. Carreador. Utilize com moderação os óleos essenciais. Cada gota do óleo essencial, aqui dentro desse vidrinho, equivale a 25 xícaras de chá do princípio. Então, você não pode... Ai, vou me banhar. Não, nunca diretamente sobre a pele. Use sempre o óleo carreador. Escutou, pessoal? O carreador é o carrinho mesmo. É aquele que vai proporcionar ajuda ali na massagem. É o que vai ajudar a escorregar. Massagem gostosa. Ele vai acontecer através do carro. É o que carreia, é o que carrega, sabe? O carreador. Nunca use puro. Não utilize, não ingira. Tá combinado? Sempre lá do externo do teu corpo. E outra coisa, tenha muita precaução. Mulheres grávidas não utilizem esse tipo de óleo. Peça ajuda pelo seu médico. Combinado? E o que eu venho aqui é pra ajudá-los aí a aquecer o seu relacionamento. Talvez um difusor, aromatizador. Uma gotinha ali no... Você coloca na palma da sua mão. Você pode fazer uma misturinha bem legal ali no óleo de amêndoas, jojoba, semente de uva. Aquilo que você achar bem interessante pra você. Eu amo óleo de coco. Fazer uma massagem gostosa, com cheirinho diferente. Nossa, pessoal. Depois deixe nos comentários. Ah, Amanda, você salvou meu relacionamento? Deu um novo, sabe? Up, ele tá quente agora, porque tava frio. Tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. São quatro óleos especiais. Tenha consciência e precaução em cada um deles. Isso aqui não é brincadeira, pessoal. A gente tá lidando com pessoas depressivas. Pessoas que estão impotentes. Pessoas que estão ali vivendo uma frigidez. Existem muitas outras razões por trás desse véu. Entendeu? Então, o óleo, ele vai liberar, de certa forma, novos hormônios dentro de você. Nova alquimia. Mas não é só isso. A pessoa precisa desintoxicar os pensamentos. Precisa desintoxicar o corpo. Sabe? No meu próximo vídeo eu vou ensinar como você utiliza ali da alimentação pra deixar o seu relacionamento mais calento ali. Precisa desintoxicar em número um. Seus pensamentos. Número dois. Focar mais em você. Olhar no espelho. Se perdoar e perdoar o próximo. Sim. Número três. Colocar a alimentação viva dentro de você. Que alimentação viva é essa? Frutas, verduras, legumes. Você tem que perguntar assim pro alimento. É, dá na terra? Você coloca dentro de você. Isso dá uma energia incrível. Energia pra tudo. Energia sexual. Energia pra você ter mais vigor na vida. Mais força de vontade. Mais coragem. Mais força. Igual esse elefante. Então se você não desintoxica o seu pensamento. Não perdoa o próximo. Só julga. Você tá paralisando todo o seu sangue. Todos os seus órgãos através da medicina chinesa. Então começa a colocar alimentação viva dentro de você. Pergunta. Dá na terra? Come. Ainda mais agora que você quer se mostrar mais vigoroso, mais vigorosa como um tigrão, uma tigreza. Entendeu? Tem que comer alimentação viva, natural, orgânico. Um mel super nutriente dentro do seu organismo. Um óleo de coco. Óleo banha. Coloque. Não precisa comer exageradamente, sabe? Coloque bons óleos dentro do seu organismo. Óleo de abacate. Azeite. Sabe? Azeite. Então se você for usar, não use nenhum tipo de droga ilícita, sabe? Fumar, beber em excesso. Isso acaba com sua energia. Paralisa. Na hora ali que você quer se mostrar um bom homem, uma boa mulher. Não tem pra ninguém. Não tem energia. Sabe quando você casa? A gente se casa sempre em três. Eu, o meu marido e a energia. Nós somos em três. Então nunca é só eu e a pessoa. É eu, o meu marido e a energia. Você, a sua esposa e a energia. Você, o seu outro gato, tem energia. A gata, a outra gata. E aí, a energia? Três. Por isso que às vezes você quer, ela quer, mas nada acontece. Porque a energia não está ali. Ela está ali. Você pensou tanto, analisou tantos problemas do dia a dia na sua vida. Ou às vezes consumiu um cigarro, uma bebida. A energia não está presente onde ela deveria. Já parou? Pensar? Então desintoxique, sim. Das drogas lícitas também. Tá bom? Vai por mim. Se você quiser tomar um calicezinho de vinho, uma tacinha de vinho, um mega tacinha de vinho, aí tudo bem. É claro que vai te dar aquele ano. Passou disso, pessoal. Drogas lícitas falando sério. Cigarro e bebida. Lembra da terceira coisa que a gente causa por três? É eu, o marido e a energia. Nada de energia. Então, parou para pensar porque você está lá naquela gata maravilhosa, você é um gato maravilhoso e nada de energia naquela hora? Começa a desintoxicar teu corpo, teu pensamento. Tenha novas atitudes. Pratique esportes. Faça uma caminhada. Tenha novos hábitos. Toma sol. Pise na terra. Depois você me fala, Amanda, estou muito mais vigorosa e vigorosa. Me sinto um tigrão, uma tigresa. Gratidão. Compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que eu te ajudei. Amanda, sua terapeuta de plantão. Me siga lá no Ramada. Gotinhas de saúde. Sempre uma novidade ali, uma dica incrível para a sua saúde. Você é muito especial. Um grande beijo e fui! Tchau!